Oi fofuricos, hoje a gente vai fazer bolo de chocolate, mas antes se inscreve no canal e dá like, e eu vou precisar de ajuda de um adulto. Vem pra cá mamãe! Oi fofuricos, hoje eu vou ajudar a Clara. Fofuricos, não se preocupem da receita, ela vai estar na descrição do vídeo. Nessa receita a gente vai precisar de ovos, açúcar, trigo, água quente, chocolate em pó, biscabanato, fermento e óleo. Agora fofuricos, vamos começar. A gente vai precisar de uma batedeira e o ovo é o primeiro ingrediente. Eu vou tentar quebrar o ovo, mas a minha mãe tá aqui do meu ladinho. Pode bater um pouquinho mais. Cuidado. Eu quebrei um ovo, mas o restante já foi quebrado. É clara e neve. A gente separou, mas a primeira coisa, a gente vai usar a batedeira, que é a clara e neve. Vamos pôr? Vamos pôr? Bota ela mais perto do meu. Só morrer. Consegui se virar? Consegui. Agora a gente vai ligar a batedeira. Então, vamos pôr onegenommen, não, eu aqui se eu tenho a batedeira em ficou do meu, mas o outro。 Vou fazer a batedeira em coaster de cima, é alemão cura, então, eu vou fazer a batedeira só cair no mapa. A gente vai consertar o dedo a caませ. A Marcela não vai gastar isso, eu vou fazer uma caixa de bermana massacritação. Vamos assuntING. Depois a gente vai estudar o dedo a ca wrapper. Viar seguro a caixa da caixa da caixa. na cabeça não caiu ela ta muito boa agora a gente deixa a clarinhada em reserva e a gente vai começar pela gema do ovo agora eu vou colocar saiu tudo olha agora a gente vai colocar o açucar vamos colocar todos agora a mamãe vai colocar água queijo e eu vou acrescentar o trigo aos poucos e vamos ligar a batedeira agora eu vou colocar o ovo com muito cuidado que não derrubam agora a gente já pode pegar o chocolate e o pó com muito cuidado porque isso é muito muito cuidado agora a gente vai colocar o bicarbonato e por último fermento bom Agora a gente vai pôr o feimento. Vamos bater um pouquinho. Vamos bater um pouquinho. Depois vai a clarinete. A clarinete é vestida a mão, né? Então vamos lá, liga aí. A mãe vai lá pra trás fazer o brigadeiro. E ela vai precisar de chocolate em pó, manteiga e... Leite condensado. Leite condensado. E olha como é que ficou. Agora vai misturar. Agora eu vou misturar com a clarinete. Eu tô colocando. Tem que colocar tudo. O pessoal. Agora eu já coloquei todo o bolo com a clarinete. A retirar neve. E se mexe assim. Peanha de baixo e coloca pra cima. Peanha de baixo e coloca pra cima. Pega debaixo e bota pra cima Pega debaixo e bota pra cima Pega debaixo e bota pra cima Depois de tudo misturadinho, você vai untar a forma Agora a gente vai untar a forma Mas pode ser com luva ou saquinho Eu vou usar saquinho Mamãe vai amarrar aqui pra não sair de fora Muita atenção, papuripos Tem que passar em tudo a margarina Só tô usando esse saco pra não cagar o dedo Mamãe, como é que tá aí a cobertura? Estamos quase no ponto Quando desgrudar do fundo, já está no ponto Depois de colocar manteiga, margarina Pode colocar trigo, chocolate Qualquer coisa pra não grudar Eu vou colocar chocolate em pó Tem que espalhar em todos os cantos Agora a gente vai bater a forma Pra espalhar Agora a gente vai colocar a massa Mas antes tem que colocar o forno já ligado Pré aquecer o forno Pré aquecido A massa vai assar a 180 graus Por 45 minutos Fofuricos Peça pra mamãe colocar no forno Porque se não você pode se queimar Deixe no forno Por 45 minutos É que não é a Ana Maria Braga Mas a gente já tem um bolo pronto E vamos decorar o seu chocolate E granulado Agora que a gente jogou a calda Eu vou espalhar bem espalhadinho Pode ficar com a calda escorrendo Não faz mal Fica bonito Cuidado que a calda escorrendo Olha Tem que fazer assim pra não decorrer Cuida bem pro bolo não ficar sem calda Que tem que ter calda pra todo mundo Pra ficar bem gostoso O bom antes de mexer o bolo É que depois você pode lembrar a colher Agora que eu deixei ele bem chocolatudo A gente vai botar o grê no lado Tem que espalhar bem Tem que colocar com a mão Esse que se não só vai no lugar Nosso bolo tá com uma cara Deliciosa A gente vai cortar E vamos experimentar Né Clara Eu já tô comendo calda Peça pra mamãe cortar um belezinho Pra vocês E experimente Eu cortei Vou ajudar com o garfinho Pode ser? Agora eu vou experimentar Ver como é que ficou Hummm Como é delícia É muito chocolate tudo Se gostaram desse vídeo Ou ensinando a fazer bolo Se inscreve no canal E não se esqueça de deixar o like Até o próximo vídeo Tchau 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 Não, 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 não.